Música Certa vez um pastor no caminho passou muito aflito a pensar Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar Encontrou um guri trabalhando, a sorria, ajoelhado no pó Banco ofereceu e o guri respondeu, de joelho é melhor De joelho é melhor, de joelho é melhor Na alegria ou na dor sempre orar ao Senhor De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor sempre orar ao Senhor De joelho é melhor Essa voz o tocou e bem alto falou e o pastor refletiu Todo dia passou, quando a noite chegou, foi deitar, não dormiu Procurou esquecer, para adormecer, mas foi sempre pior Parecia em domingo o guri a dizer De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor sempre orar ao Senhor De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor sempre orar ao Senhor De joelho é melhor Foi então que pensou O Senhor me falou que eu devo orar A orar começou e Deus o abençoou Pôde até reconciliar Sua igreja que estava sem luz Não brilhava, tornou-se um farol Ele é alegre e viveu Depois que aprendeu De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor sempre orar ao Senhor De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor sempre orar ao Senhor De joelho é melhor 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 Na alegria ou na dor sempre orar ao Senhor De joelho é melhor 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 Obrigado.